Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai saber tudo sobre as forças especiais da Polícia da República de Moçambique e da Polícia Nacional Angolana. Sua origem, formação e missões, armamento e meios de transporte. Já se inscreva no canal, deixe seu like e deixa lá nos comentários qual que você vai achar que é a melhor força operacional. Vamos começar pela unidade de intervenção rápida da Polícia da República de Moçambique, mais conhecida pela sigla UIR. A UIR, como é vulgarmente conhecida, foi criada em meados dos anos 80 como a unidade de elite da polícia e tinha como principal propósito fazer um cinturão defensivo ao longo das cidades, protegendo as contrajações e ataques dos guerrigueros de Arrenamo. Nesta época, a unidade era conhecida como força de intervenção rápida. Nos tempos atuais, a unidade de intervenção rápida é a principal força de reposição da ordem pública, especializada em contra-guerilha, contra-insurgência, contra-terrorismo, resgate de reféns, dentre outras atribuições especiais. Seu armamento Sua principal arma de combate é a KM, de coronha rebatível para o lado ou dobrável, com um carregador de 30 munições e uma reserva de 30 munições em 3 carregadores precarregados, uma pistola KSZ de 15 cartuchos e um carregador de reserva, granadas letais F1 e granadas não letais de antemontir ou simplesmente granadas de gás lacrimogêneos. Dependendo das situações de ordem em que irão interfir, elas também portam a metralhadora PKP de origem soviética e lançador de granada RPG-7, para além de fuzil de precisão, como o SVD Dragunov para os atiradores de elite da unidade. Veículos A unidade de intervenção rápida tem dois principais veículos de locomoção em zonas urbanas. São eles veículos de marca Mahindra e veículos Toyota Land Cruze HZ. Em situação de alto nível de violência ou em zonas de conflito, a unidade possui diversos modelos de veículos blindados, com capacidade para os proteger contra armamento pesado e explosivos. Agora, vamos para a polícia de intervenção rápida, conhecida em Angola como os ninjas. Mas antes, aproveite este momento para se inscrever, se ainda não é inscrito no canal. A PIR, como é conhecida a unidade de elite da Polícia Nacional de Angola, foi formada pela Guarda Civil Espanhola em 1991 e tinha como principal tarefa dissuadir e combater atos de guerrilha da UNITA, assim como a reposição da ordem pública. Nos tempos atuais, ela se dedica na manutenção da ordem pública, combatendo e prevenindo a criminalidade de Angola. Essa unidade já formou uma força de elite da Polícia de São Tomé e de Cabo Verde e já interviu na manutenção da ordem no Zimbábado. Armamentos A sua arma padrão é o fuzil FNL-FAL, de origem belga. AKM, pistola Makarov e Tokarov, ambos de origem soviete. Uma carfucheira com três carregadores, uma metralhadora israelense US e também usam PK e RPG-7 para situações extremas. Veículos Para além do Toyota Land Cruze, APIR possui diversos veículos utilitários e blindados para manutenção e restabelecimento da ordem.